O Albert Silva chega com mais informações pra gente do setor policial. Albert, a gente segue falando de furtos, hein? Porque mais um furto registrado aqui em Três Lagoas. Oi, Ana. Mais uma vez, e de bicicleta, viu? O que a gente falou, né, essa semana nos nossos telejornais aí de furto de bicicleta, olha, foi bastante, viu? Foi muitas ocorrências aí ao decorrer dessa semana. E ontem, né, a polícia, através do 2º Batalhão de Polícia Militar, recuperaram aí uma bicicleta furtada e realizaram a prisão aí de um homem de 26 anos. Isso aconteceu por volta aí da 1h da manhã. A guarnição aí da Força Tática estava em patrulhamento. E aí avistaram, né, avistou aí um homem aí. Ele estava nessa bicicleta, né, no Jardim Carioca. E aí, ô Ana, a hora que ele viu a viatura, ao invés dele ficar tranquilo, né, quem não deve não teme, ele acabou aí correndo da polícia. E aí a polícia foi atrás. E a hora que a polícia conseguiu alcançá-lo e abordá-lo, né, a polícia falou, e essa bicicleta aí, Fih? Não, essa bicicleta é minha, então a gente vai consultar. Em consulta ali no sistema, a polícia descobriu ali que essa bicicleta era produto de furto na cidade de Naviraí. Ele disse para os policiais que a bicicleta teria comprado essa bicicleta aí do cunhado, não colou aí essa conversa aí que ele tinha comprado essa bicicleta aí do cunhado. Ele e a bicicleta foram encaminhados para a delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando à disposição da justiça, porque quem não deve não teve, ele não deveria ter corrido da polícia, né? E aí aconteceu aí da polícia acabar desconfiando dele, e ele teve que ir para a delegacia para contar essa história direitinho, porque essa bicicleta constava, sim, como produto de furto, não aqui em Transagoas, mas em outro município. E todas as bicicletas, como moto, como carro, existe aí um número de identificação, sim, tinha um boletim de ocorrência aí dessa bicicleta, que era produto de furto, foi recuperada, né, agora ficando aí à disposição da justiça, né, Cristina?